Oi, oi simers, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, vim avisar vocês que na loja online está disponível dois pacotes novos. Hoje, no dia 7 de dezembro, foram colocados mais dois pacotes na loja online e, gente, vocês vão pirar. É esse cabelo maravilhoso, é um pacote só desses cabelos e o outro pacote são de janelas, que também vou mostrar pra vocês. Lembrando que quem quiser se tornar membro aqui do canal, custa R$4,99 e você ganha a minha nuvem e na minha nuvem já está incluso esses pacotes novos. Mas pra quem quiser somente comprar os pacotes na sua nuvem, recomendo a maravilhosa Caroline Pinheiro, que inclusive foi ela que pegou os pacotes pra mim e colocou na nuvem. E é isso, gente, bora comentar sobre esse cabelo maravilhoso, gente. Eu amei, tem em todas as cores disponíveis e a minha cor favorita foi com certeza o vermelho, gente. Esse cabelo tem um caimento perfeito. Só pelos cabelos já valeu muito a pena. E agora vamos mostrar as janelas, gente. Elas são em duas cores, tá, gente? No prata e no dourado e tem duas versões, tá? A dupla e a que é individualzinha. Também tem essas janelas aí individual que são diferentes, tá, gente? Que foi de uma atualização passada e agora veio essa nova cor diferente que também é muito bonita e dá um super destaque na casa. E aí, gente, o que vocês acharam desses novos pacotes? Eu amei, principalmente de cabelos, que faz toda a diferença no sim. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal se não forem inscritos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo! Um beijo e até o próximo vídeo!